O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida, quem sabe que eu tenho? Com vida vazia Saudade sua O dinheiro dobrado É congelado Noite sem luar Com vida vazia E senti medo Noite sem sono Com abandono Eu não aguento